A E E O U A E E O U Deu pane, deu pane, deu pane Ou então soltou algum parafuso da vida real O povo todo delira e nem acredita que está em São Paulo Uma hora de trampo e o resto do dia é só intervalo E pro trabalho pesado, cavalo, cavalo e ainda assim com todo cuidado Para poupá-lo Vem ver São Paulo, tá bonita, tá mudada Quem perder não paga nada Vem ver logo que é curta a temporada Vem ver São Paulo, a esterra da garoa A esterra do café Vem ver que Deus abençoa quem vier Verve é a vida noturna Pela cidade em todo lugar Verve é o que nunca falta Nessas conversas à mesa de um bar Dizem que a felicidade invade Invade e manda embora toda tristeza Que já vai tarde Que já vai tarde Muitos dançam nas ruas Com pouca roupa e até no zimbelo Uns pedindo passagem Outros abrindo com o cotovelo E pro trabalho pesado Camelo Camelo E ainda assim com todo cuidado Pra protegê-lo Vem ver São Paulo, tá bonita, tá mudada Quem perder não paga nada Vem ver logo é curtíssima temporada Vem ver São Paulo, a esterra da garoa A esterra do café Vem ver que Deus abençoa quem vier Música Hoje é outra cidade Que amanhece nessa capital Nunca vi tanta alegria E tanta folia Nem no carnaval Acho que hoje deu pane Deu pane Deu pane Ou então soltou algum parafuso Da vida real Deu pane A ver Deu pane Deu pane Deu pane Deu pane Deu pane Abertura